Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR. Será lançado daqui a pouco na Guiana Francesa um satélite brasileiro para comunicações e defesa. O presidente Michel Temer vai acompanhar o lançamento em tempo real aqui em Brasília. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Thaísa Dias. Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. O satélite será lançado no intervalo entre as 5 e 29 da tarde, ou melhor, entre as 5 e 31 da tarde e as 8 e 29 da noite, quando serão verificados todos os sistemas que validam o sucesso da operação. O presidente Michel Temer vai acompanhar ao vivo aqui do Centro de Operações, do Comando de Operações Aeroespaciais em Brasília, esse lançamento que vai ser feito a partir da Guiana Francesa. O satélite geostacionário de defesa e comunicações estratégicas vai ter uso civil e militar. Ele vai possibilitar o acesso à conexão em banda larga em todos os locais do país, sem exceção. E também vai permitir o tráfego de informações de interesse das áreas governamental e de defesa. O projeto é uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e tem investimentos de mais de 2 bilhões de reais. A Força Aérea Brasileira será a responsável pela operação e pelo monitoramento do satélite. Para isso, cerca de 100 profissionais vão se revezar em 3 turnos para dar suporte ao funcionamento do satélite 24 horas por dia. Jaime, é com você. Thaisa, muito obrigado pelas informações. Mais de 5 milhões de carteiras de trabalho estão nas superintendências regionais, gerências e agências do Ministério do Trabalho em todo o país, à espera de quem solicitou, mas não foi buscar o documento. Os trabalhadores devem ficar atentos porque, sem o registro em carteira, não conseguem garantir direitos como o seguro-desemprego. Ana veio a essa agência do trabalhador em Brasília buscar a carteira de trabalho. Ela precisou do documento para um novo emprego que começa semana que vem e aprova o sistema eletrônico para a emissão da carteira. Além dele ter todos os meus documentos, porque agora o novo tem o título e o ACNH, que antes a antiga não tinha. É importante porque registra todos os lugares que eu passei e os empregos que eu atuei. Assim como o documento da Ana, por ano são emitidas no Brasil mais de 4 milhões de carteiras de trabalho. O documento continua sendo de papel, mas as informações ficam guardadas em um sistema eletrônico presente em 26 estados. O número é único e os dados do cidadão são cruzados na hora de emitir. A medida evita fraudes, duplicidade do documento e recebimento indevido de benefícios. Apesar de ser um documento obrigatório para todos os trabalhadores formais no Brasil, muitos que solicitam a carteira não vêm buscá-la. Olha a quantidade de carteiras só nesta agência do trabalhador que estão há meses à espera dos donos. Esses trabalhadores vieram às agências, fizeram a sua carteira, a carteira não é entregue imediatamente. Então nós marcamos um prazo, às vezes de 5 dias, uma semana, para que o trabalhador volte para pegar a sua carteira. E por muitas vezes ele não volta e essa carteira fica na agência. No Brasil, mais de 5 milhões de carteiras de trabalho estão à espera dos solicitantes nas superintendências regionais, agências do Ministério do Trabalho e nos postos de atendimento de instituições conveniadas. O estado recordista é o Rio Grande do Sul, com mais de 776 mil, seguido por Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por exemplo, mudança, um indivíduo tirou uma carteira aqui no DF e mudou, por exemplo, para Paraíba. Então ele pensa que essa carteira não pode ser pega, que ele não pode receber mais essa carteira. E ela fica guardada aqui no Ministério do Trabalho. A carteira de trabalho garante direitos como férias, décimo terceiro, seguro-desemprego e aposentadoria. Por isso, o governo está estudando soluções para entregar os documentos que foram esquecidos. Ao diretor do Ministério do Trabalho, não há um prazo para a pessoa voltar à agência, mas a demora para buscar pode resultar em problemas para os trabalhadores e prejuízo aos cofres públicos. Só para expedir essas carteiras, que nós temos um número de fevereiro de 5 milhões, ficaria acima de 3 milhões de reais para o Ministério a expedição desse número de carteiras. Lembrando que a carteira de trabalho é emitida nas superintendências regionais, gerências e agências do Ministério do Trabalho em todo o Brasil. Mais informações na página do Ministério na internet. A gente fica por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!